E pronto, em princípio vamos fazer o triplo, portanto vamos fazer o triplo das quantidades todas que estiverem aqui na receita. O que aconteceu? Você foi o modelo? Foi o modelo já. É assim mesmo, é para dar um saborzinho. Então primeiro, pôr um monte de água a ferver dentro do alguidar, que é para escaldar. Fermento? Fermento do padeiro. Fermento do padeiro. Ora, você está a raspar dois limões para cima do fermento. Estamos a fazer onze ovos, não é o triplo dos ovos, porque vieram quatro originalmente, mas está perto. Isto é ovos caseiros, ovos naturais. Pois é como há aqueles programas do Masterchef, que a gente vê na televisão, só que em vez de ser o Manel Lisbocha, ou como é que se chama, é aqui a gente. E agora misturamos a ir para o centro da farinha, não é? Maravilha. Pois, duas orejas por aqui. Ok, duas loranjinhas por quilo, e a paz chega, mas ok, está bem. E larga assim com força para baixo. Isto. Está a ver, você diz que eu não sei fazer isto, mas eu sei fazer isto. É maravilha. Gosta? Isto. Isto. Gosto muito da equipa de líderes, claro que eu tenho aqui. Isto. Olha, já está a aparecer bolhas. Está bom, David? Está, com certeza. Rapaz, isto está à volta. Espero que isto venha mal, de um lado e do outro. Pelo poder investido em mim, por Deus nosso Senhor, Deus te acrescente, para que deixes comer a muita gente. Faz isso com força, porque comeste tudo. Deus te acrescente, para que deixes comer a muita gente. Deus te acrescente, para que deixes comer a muita gente. E agora fica aqui, durante quatro horas. Deus te acrescente, e os depende das amassaduras. Quero o agardom. Açúcar amarelo e canela? E é mais ou menos o quê? Vapai, um pacote de açúcar, de um quilo. Sim, mas eu quero saber quanto a canela para tanto açúcar, está a ver? É, só compara uma cor que ela não fica, há que eu gosto de mais, há que eu gosto de menos. Ok, ok. Ora, a seguir, fervemos dois litros de óleo fula. E agora vamos começar a largar aqui, filhosos, que maravilha. Isso é o que é que está aí dentro desse prato, é óbvio. Ok, ok, assim. E já vamos com duas de cada vez, meu Deus, as coisas estão a ficar loucas aqui. Mas neste momento temos três gerações de família a fazer filhosos. Portanto, aqui vai, um trabalho em equipa. Eu neste momento já só fui delegado aqui para a parte de polvilhar isto com açúcar. Ah, mas isso não pode ser, temos que... E então, malta, podem ver aqui o gênio artístico que é... A Zilda. Tadá! Esta fica aqui, no topo do cesto, que é para ser apreciada. Parece que as outras têm a que estar sozinha. Amém, acho que a da avó é maior. Pronto, a Zé. Mas o tamanho não importa. Pronto, o que interessa é a qualidade. Aqui temos o concorrente número dois, tal, feito pela Marie Florencio. De 82 anos. De 82 anos. 81... 80 e quantos? Fica aqui em cima também, exposição. Sim mesmo. É o fim. Tadá! Uuuuh! Eu tenho imenso juízo, só decido é não ligar. Tadá! 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 Tadá!